Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente também tem duas perguntas, né? Sendo que a primeira são duas em uma. Então, a primeira pergunta que a gente vai falar hoje é da Maria Lúcia. E a Maria Lúcia perguntou assim, quais são as vantagens de seguir o Dharma e quais as desvantagens de não seguir? Então, a gente vai deixar o melhor para o final. Então, primeiro a gente vai falar as desvantagens de não seguir. Uma coisa interessante é que Krishna fala no capítulo 16 da Bhagavad Gita, quais são as desvantagens de não seguir o Dharma. E algo mais do que isso, quais são as desvantagens de você, inclusive, seguir o Dharma de forma caprichosa. Ou seja, seguir o Dharma sem consultar a opinião dele, sem consultar o que as escrituras sagradas, assim, que são a manifestação da opinião de Krishna, dizem a respeito do Dharma. Então, ele fala mais do que, assim, qual é a desvantagem de não seguir, mas qual também é a desvantagem de seguir o Dharma de forma egoísta, de seguir o Dharma através dos filtros da ignorância. Então, Krishna fala, na Sarsidin, na Sukham, na Parangatim, né? Na Sarsidin, não existe nenhuma possibilidade de perfeição. Na Sukham, não existe nenhuma possibilidade de felicidade. E na Parangatim, não tem como você alcançar o destino supremo. Então, vamos ver cada uma dessas coisas, né? Então, na Sarsidin, não tem possibilidade de perfeição. Então, quando a gente tenta fazer algo pelo nosso próprio esforço, né? Assim, sem consultar a opinião de Krishna, o que acontece é que todos os nossos empreendimentos vão ser tangidos pelas nossas próprias imperfeições, né? Então, enquanto a gente vive nesse mundo, as duas formas que a gente tem de interagir com esse mundo são totalmente imperfeitas, né? A gente pode interagir com o mundo através dos sentidos ou do nosso intelecto, do nosso discernimento. Os nossos sentidos são limitados, né? O conhecimento empírico, o conhecimento que vem através dos sentidos, são grosseiramente limitados, né? Os sentidos não são só limitados, como eles são imperfeitos. Então, primeiro, a gente pode adquirir o conhecimento de forma limitada. E, segundo, a gente pode adquirir o conhecimento a respeito desse mundo, com os nossos sentidos, de forma imperfeita mesmo, né? Então, quando a gente olha, assim, para o céu de noite e vê a lua, primeiro tem a possibilidade de estar nublado, né? Você pode procurar a lua e nem vai ver, apesar da lua estar lá. Do mesmo jeito, você não vai ver só porque tem uma nuvenzinha na frente dela. A lua é muito maior do que a nuvem, mas uma nuvenzinha pequena já impede você de ver totalmente a lua, que é muito maior do que a nuvem, né? Então, assim, nossa visão é muito falha e, mais do que isso, né? Você, quando você consegue ver a lua numa noite que está claro, você vai ver a lua muito pequena, mas a gente sabe que a lua é um satélite imenso, maior do que muitos planetas, então os nossos sentidos são imperfeitos. E todo conhecimento que a gente obter através dos sentidos também vai ser. E nosso discernimento, nossa capacidade de ser lógico, né? de filosofar, também vai ser muito limitado, porque, apesar da gente usar o discernimento para refinar esse conhecimento empírico, esse conhecimento que vem através dos sentidos, a própria base dele também é o conhecimento que vem através dos sentidos, né? Então, também vai ser limitado. Então, mesmo que a nossa lógica esteja totalmente correta, ela vai estar fundamentada em algo que, por sua vez, não é totalmente correto, né? É como se você fizesse um projeto de um prédio totalmente perfeito, projeto arquitetônico, estrutural, perfeito, mas você construísse esse prédio em cima de um terreno que é instável, né? Então, toda a construção acaba sendo condenada, consequentemente, apesar do projeto estar perfeito. Então, mesmo, por exemplo, a ciência, que é o método máximo de obtenção de conhecimento através dos sentidos, assim, o método máximo de aquisição de conhecimento que a gente tem nesse mundo, a própria ciência, ela vai falar que, olha, a única coisa que eu posso fazer é garantir com 100% de certeza que uma teoria está errada. Nunca vou poder falar 100% de certeza que uma teoria está correta, né? Então, assim, não existe perfeição na nossa obtenção de conhecimento nesse mundo. E se a gente age baseado no discernimento que a gente tem, e o nosso discernimento nunca vai ser completo nesse mundo, então as nossas ações sempre vão ser falhas, né? Então, mesmo que a gente tenha muito boa vontade, tenha boas intenções, as nossas ações nesse mundo nunca vão ser perfeitas, né? Então, a gente vê mesmo os grandes movimentos para a libertação da humanidade, para poder desenvolver valores, incutir valores superiores na sociedade, são todos limitados, né? E são todos imperfeitos. Então, a gente vê, por exemplo, a Revolução Francesa. Revolução Francesa, ela é inspirada pelos ideais do iluminismo, né? De igualdade, fraternidade, liberdade. Então, assim, Revolução Francesa, ela surge numa França que era absolutista, né? Que os monarcas eram, assim, detentores de toda a legislação na mão deles. Então, eles falam, não, que isso, o povo tem que ser ouvido, né? Não pode ter essa desigualdade social inteira, então vamos lá, vamos reformular a sociedade. E aí, o Partido Jacobino, que é o partido que lidera a Revolução Francesa, quando eles assumem, assim, o trono, eles começam a era do terror, né? Assim, eles são extremamente tirânicos e cruéis, a guilhotina rolava solta, assim, limitaram, né? Censuraram a liberdade de expressão. Então, era um movimento para a liberdade, mas que, no final, não teve tanta liberdade assim, não. Então, isso porque as nossas tentativas nesse mundo são imperfeitas, né? Revolução Russa, a mesma coisa, né? Surge inspirada nos ideais do comunismo, de fazer uma sociedade onde todo mundo era igual, mas não era todo mundo era igual, porque, no final, eles depuseram os kizares, né? Quem estava no poder e o partido, as pessoas que tinham uma filiação com o próprio partido que governava o Estado, não lidaram bem com essa questão da igualdade, né? Eles tinham privilégio em relação a outras pessoas. Então, isso acontece nessa vida. Mesmo com boas intenções, as nossas ações não são muito bem sucedidas assim, não. Não tem perfeição fora do Dharma, não tem perfeição fora da opinião de Krishna. Krishna que sabe como conduzir as coisas. Então, na Sassirin, não tem perfeição. Na Sukã, não tem felicidade. Por quê? Porque a nossa própria ideia de felicidade, ela é deturpada nesse mundo. Quando a gente tenta interpretar esse mundo para experimentar a felicidade, a visão de felicidade que a gente vai ter não é a visão de felicidade da alma, que aqui nós somos, mas é a visão de felicidade do ego. Então, o ego, como ele é material, ele vai querer sentir prazer, vai querer experimentar a felicidade na matéria. E aí você vai ter desejos materiais. E desejos materiais, eles nunca são totalmente satisfeitos, né? Porque a matéria, um dos fatores que define a matéria é que a matéria é temporária. Então, quando você experimenta um prazer material, esse prazer material, por ser material justamente, ele também é temporário e aí ele acaba. E quando ele acaba, você quer mais. Então, por exemplo, se você quer ter uma promoção no emprego. Quando você é promovido, tem aquela sensação de vitória, de prazer, de bem-estar, que você conseguiu atingir sua meta, mas na mesma hora aquele prazer já acaba, né? E aí você se depara com a realidade. A realidade significa que agora você vai ter mais deveres, né? Que você vai estar, assim, tendo que lidar com situações muito mais complexas, porque você está num cargo melhor. E agora você vai começar a projetar a sua próxima promoção. Então, assim, já acabou o prazer da promoção, ficou só. Agora as tribulações e você vai ficar ansioso de novo, né? Então, prazer material, ele é fonte de ansiedade, né? O Krishna fala isso no capítulo 18 da Bhagavad Gita, que um espiritualista, ele não tem nem ansiedade nem lamentação, né? Por isso que ele tem paz. E por que ele não tem ansiedade nem lamentação? Porque ele está sentindo prazer, sentindo felicidade em coisas que são espirituais, né? E a matéria, ela é sempre fonte de ansiedade. Porque você, como a gente falou, né? A matéria, ela vai gerar sempre novos desejos, você vai estar ansioso pra satisfazer esses desejos. Mas a matéria é também a fonte de lamentação. Porque vão ter muitos desejos que a gente não vai satisfazer e você vai passar o resto da vida se lamentando por eles. Então, não existe felicidade no sucesso material. O sucesso material, ele é só uma armadilha enganosa. E aí, Krishna depois fala, e na Parangati, não existe possibilidade de você alcançar o destino supremo, né? O destino supremo é a gente voltar realmente pro mundo espiritual, que é a posição original da alma. E, assim, se a gente vê o que a tradição do yoga fala, ela fala que, inclusive, se uma pessoa segue por cem vidas, cem vidas seguidas, o Dharma material dela de forma perfeita, né? Ou seja, se ela é totalmente ética, totalmente moral, se ela cumpre a missão dela, mas com uma consciência material, se ela segue esse Dharma material, né? Ou seja, se ela leva uma vida impecável, só que sem espiritualidade, se ela faz isso por cem vidas seguidas, ela vai nascer, ela vai ter a bênção de nascer. Em Brahma Loka, que é considerado o planeta mais elevado dentro desse universo material, é o planeta onde vive o Sr. Brahma, que é o semideus que cria o universo, ou seja, o ser material mais elevado, mais avançado. E nesse planeta, Brahma Loka, né? Que é um outro plano de existência, praticamente não existe doença, praticamente não existe velhice, né? As pessoas vivem por muito, muito tempo, né? Milhares e milhares de anos aqui no nosso planeta equivalem a meros instantes lá, né? E não existem dificuldades pra pagar conta e conseguir alimento, não existe nenhum tipo de dificuldade desse tipo lá, mas lá no final das contas existe a morte. Você vive milhares e milhares de anos, assim, numa vida refinadíssima, muito elevada, né? Com todas as facilidades e aí no final você acaba morrendo, né? O que acaba sendo uma coisa muito frustrante. Então você continua preso dentro do samsara, do ciclo de nascimentos e mortes, né? E isso é a posição máxima que alguém pode seguir sem realmente contar com a ajuda de Krishna, né? Nascer nesse planeta Brahma Loka, que você experimenta um monte de desfrute, de facilidade e no final morre. Se quando a gente experimenta algum desfrute pequeno nesse mundo e perde, isso já é frustrante, imagina pra alguém que desfrutou de todas essas facilidades celestiais e no final perder todas elas, né? Então, isso é desvantagem de não seguir o Dharma, né? Recapitulando, é que você não vai ter a perfeição, não vai ter felicidade, não vai alcançar o destino supremo, não vai conseguir voltar pro mundo espiritual. E as vantagens de seguir o Dharma? E são muitas, né? A gente poderia ficar horas e horas falando sobre isso, porque Krishna realmente fala muitas vantagens de seguir o Dharma dentro da Bhagavad Gita, mas vamos falar só, assim, as principais, né? No capítulo, assim, no capítulo 2 da Bhagavad Gita, Krishna fala que alguém que segue o Dharma, ele já tá protegido do maior de todos os medos. E qual é o maior de todos os medos? É ter um próximo nascimento em alguma, assim, em alguma forma de vida inferior, né? Você nascer como uma árvore, como um animal que só vai estar, assim, agindo por instintos, ou seja, perder o nosso livre-arbítrio. O maior de todos os medos é perder o nosso livre-arbítrio. Se agora as pessoas, por exemplo, assim, tão depressivas e incomodadíssimas de terem que ficar em casa, né? Não é que elas perderam o livre-arbítrio, só perderam a possibilidade de rodar na rua, né? Só de você ficar dentro da sua casa, você não poder sair. Isso já é, assim, terrível, né? Pra nossa psicologia, a gente já fica se sentindo muito mal com isso. Imagina você perder totalmente o livre-arbítrio, você ser totalmente escravo dos seus instintos, que é o que um animal é. Então, o pior dos medos, né, é isso. É você perder a forma de vida humana, né? Perder uma forma de vida que te proporcione livre-arbítrio. Então, fala, olha, só de você seguir o Dharma, você já tá protegido disso. Mesmo que você siga o Dharma com muitas imperfeições, pronto. Pelo menos esse medo você já tá livre. Isso já dá um alívio. Isso fala, pelo menos, assim, não vou ser uma samambaia na próxima vida, já é uma tranquilidade. E aí, no capítulo 6 da Bhagavad Gita, a Krishna fala mais uma coisa, assim, que é surpreendente. Ele fala, olha, nesse caminho, né, o caminho do Dharma, não tem nem perda nem diminuição. Então, outra coisa ótima, né? Assim, você pode se esforçar, se você não alcança 100% de perfeição, na próxima vida você volta de onde você parou. Nenhum esforço material acontece desse jeito, né? Se você, por exemplo, nessa vida, for fazer uma faculdade, você fazer 3 anos da faculdade e morrer, na próxima vida você vai ter que voltar desde o jardim de infância. Você não vai voltar do terceiro ano da sua faculdade, assim, né? Então, qualquer esforço nesse mundo se perde quando você morre. Agora, esforço espiritual não. Então, se você avançou só 3% espiritualmente nessa vida, beleza, na próxima você já vai começar com 3% de avanço, você vai voltar lá na frente, né? Então, você não vai precisar refazer esses 3%, você já ganhou, né? Então, isso é outra vantagem de seguir o Dharma. Você não precisa retomar seus esforços, nada é perdido. Então, assim, por isso que algumas pessoas já nascem com mais facilidade do que as outras, porque já começaram o processo em outras vidas, né? E aí, Krishna, nesse capítulo 6 da Bhagavad Gita, ele fala mais do que isso ainda. Ele fala que um yogi malogrado, né? Assim, uma pessoa que tentou seguir o Dharma, né? Tentou seguir o yoga, o caminho da vida espiritual, mas foi malogrado, não foi totalmente bem sucedido, o próximo nascimento dessa pessoa, ele fala que vai ser muito bom. Pode ser bom de duas formas, né? Se ela avanceu um pouquinho só e interrompeu o processo dela, ou caiu do processo, assim, da vida espiritual, aconteceu algum problema com ela, Então, no próximo nascimento dela, ela vai nascer numa família muito boa, que vai proteger ela, que vai ter recursos e que vai ajudar ela a não ter que se preocupar muito com a manutenção pessoal dela nessa vida, e vai poder se dedicar só à vida espiritual. Então, ela já vai nascer com uma tendência à vida espiritual, e vai nascer numa família que vai apoiar ela, que vai dar boa educação, que vai ajudar ela financeiramente, ela vai poder, assim, só botar a mente dela nisso. Isso é uma pessoa que avançou um pouco. Uma pessoa que avançou substancialmente, uma pessoa que avançou legal, assim, avançou bastante, mas não conseguiu concluir o processo, aí Krishna fala que essa pessoa, ela vai nascer filho de espiritualistas na próxima vida, né? Vai nascer filho de outros yogis avançados. Então, assim, você já vai, desde a infância, ser influenciado pelos pais nesse sentido. Então, o próprio Prabhupada, o próprio mestre do movimento Hare Krishna, esse exemplo, né? Ele nasceu filho de um grande devoto. O pai dele se chamava Gormohan, e ele era um vendedor, assim, de tecidos, né? Um comerciante. Mas ele era muito devotado a Krishna, ele passava todo o tempo vago, assim, que ele tinha lendo Bhagavad Gita, ele tinha um altar, ele estava ali, e aí os filhos viam como ele estava feliz fazendo aquelas coisas, como ele estava absorto em fazer aquelas coisas. E o Prabhupada fala, eu aprendi quase tudo com ele. E o Prabhupada fala que, desde a infância, ele já teve esse instinto espiritual muito aguçado só de conviver com o pai, né? Tanto que o Prabhupada, na infância, ele, por exemplo, organiza um festival de Herat Yatra, que é um festival bem legal, um festival onde tem uma carruagem, que fica uma forma de Krishna conhecida como Jaganatha, o Senhor do Universo, né? E aí tem uma passeata com essa carruagem, é o festival religioso ao ar livre mais antigo da humanidade. E aí, né, tem toda uma procissão, e vai sendo cantado mantras, é muito bonito. Existe hoje em dia no mundo inteiro, né? Por causa de Prabhupada. Mas, o primeiro festival de Herat Yatra que Prabhupada organizou, ele era só uma criancinha, com 5 anos de idade. Ele organizou com os amigos dele, assim, as criancinhas da rua, né? Juntou todo mundo, fizeram uma carruagenzinha de brinquedo, botaram um Jaganantinha, e ele falou que ele pegou essa inspiração toda do pai dele, né? Pra ele era uma diversão, né? Mas, tudo isso já era, assim, essas impressões mentais que ele estava herdando do pai. Então, essa é uma outra vantagem de seguir o Dharma. Na próxima vida, quem tenta seguir nessa vida, na próxima, vai ser filho de uma pessoa que também já está fazendo isso, que é mais avançada, e ele já vai poder se beneficiar dessa proteção espiritual e dessa boa educação que vai receber da mãe e do pai. Então, essa é outra vantagem. No capítulo 4 da Bhagavad Gita, Krishna fala que uma vantagem, disse, você seguiu o Dharma, a gente falou um pouco sobre isso, até acho que uns dois ou três dias atrás, é que o conhecimento espiritual, o Guiana, é como um barco, né? Que permite alguém cruzar o oceano das misérias nesse mundo, ou seja, ele te protege, né? Então, quando a gente, assim, realmente entende o que Krishna está falando, o conhecimento que Krishna revela, que é a base do Dharma, é o conhecimento espiritual, a gente realmente desenvolve discernimento verdadeiro na vida, né? A gente consegue reconhecer o que é favorável para a gente, o que é desfavorável, esse conhecimento espiritual, ele realmente é uma arma muito poderosa nesse mundo para a gente se proteger do mal e poder continuar avançando. Então, tem Guiana, você passa a entender as coisas, não mais só com os seus sentidos limitados ou com a sua inteligência limitada, você passa a entender a própria vida com o olhar do próprio Krishna, né? Você passa a ver o mundo pela visão do próprio Deus. À medida que você vai avançando, à medida que você vai entendendo o conhecimento espiritual, e aí você vai vendo as coisas na sua verdadeira perspectiva, né? Então, essa é outra vantagem. No capítulo 6 da Binda Bhagavad Gita, no final do capítulo 6, Krishna fala que alguém, por exemplo, que está o tempo todo absorto em meditar, em pensar nele, essa pessoa consegue também conhecimento dentro dela mesmo, né? Ele fala que ele dentro do coração dela, e ele vai repetir isso depois de novo no capítulo 10, né? Da Bhagavad Gita, que ele mesmo dentro do coração dessa pessoa vai dar conhecimento espiritual para ela. Isso ele repete de novo num dos versos mais importantes da Bhagavad Gita, que é no capítulo 10. Ele fala no capítulo 10 que eu dentro do coração dessa pessoa eu ilumino ela assim com um achote do conhecimento, né? Então, outra vantagem, né? Imagina, você tem o próprio Krishna, o próprio Deus te dando insights, te dando inspirações dentro do seu coração. Então, é como se você tivesse, assim, um Google transcendental dentro de você, qualquer dificuldade que você tiver, o próprio Deus vai ali e vai te dar a pista. Na verdade, mais do que isso, ele explica que ele está fazendo isso para todo mundo, o tempo todo. Só que devido à nossa cobiça, à nossa vaidade, à nossa identificação com a matéria, à interferência do ego, a gente não consegue ouvir as instruções espirituais que ele está dando, mas à medida que a gente desobstrui esse nosso canal de comunicação com ele através da meditação, tudo isso vai se tornando claro, né? Então, você vai tendo a própria ajuda de Deus. Vai falando, ó, não vai por ali não, que é roubada, não se envolve com tal pessoa que não vai ser legal. Não, vai por ali, faz isso. E aí, quando você vai fazendo, você vai falando, caramba, realmente, né? Assim, ele vai abrindo os caminhos da sua vida através desses insights, né? E, por fim, o Krishna mesmo fala no capítulo 4 da Bhagavad Gita que ele reciproca diretamente de acordo com o nosso esforço, né? Então, alguém que se esforça para poder se relacionar com Deus, o próprio Deus vai querer se relacionar com essa pessoa, né? Então, imagina você ter um relacionamento direto com Deus, você ser amigo de Deus, né? Então, se você buscar esse tipo de relacionamento, ele vai reciprocar. Deus vai realmente entrar na sua vida, não é só que ele vai ser o controlador. Krishna fala no Bhagavad Gita que para todo mundo, né? Para todas as almas que estão nesse mundo material, ele tem dois papéis. Ele é o padrasta e a numanta. O padrasta significa que ele é a testemunha, né? Ele está testemunhando a vida de todo mundo. E a numanta. A numanta significa que ele permite que o karma de cada um se concretiza, né? Então, assim, Deus está vendo o que todo mundo está fazendo e está permitindo com que o nosso karma vai interferir na nossa vida para nos ensinar. O karma, ele tem esse caráter pedagógico. Mas aí ele vira e fala, olha, eu não interfiro no livre-arbítrio de ninguém, eu não interfiro no karma, eu só estou lá controlando, permitindo que as coisas aconteçam no seu lugar. Mas, quando alguém me convida, né, para interferir na vida dessa pessoa, para participar da vida dela, aí ele fala, eu entro. E aí eu começo a fazer os meus arranjos, né? Então, essa é outra vantagem de você seguir o Dharma. O próprio Krishna vai entrar na sua vida e ele vai tomar as rédeas e ele vai começar a controlar a sua vida além da jurisdição do karma. Ele vai começar a passar por cima da lei do karma, porque ele é o único que tem esse poder, e vai criar uma vida nova para você, uma vida realmente de felicidade plena. Então, por exemplo, né, tem um... tem, assim, um estudo que eu gosto bastante, acho, assim, que ele é bem esclarecedor nesse sentido, que é um estudo de Harvard, que é o estudo acadêmico mais longo da história, né? Demorou quatro décadas que eles tentaram entender o que era felicidade. Objetivamente, eles queriam responder o que é felicidade. E, como felicidade, eles não definiram, assim, a ausência de problemas, ou, então, assim, a pessoa ter muitas facilidades, né, satisfazer todos os seus desejos, não. O que eles definiram como felicidade é que a pessoa, apesar de todos os problemas, ela continua vivendo entusiasmada, ela continua vivendo com propósito, né, que ela continua mantendo a saúde mental dela, apesar de todos os problemas. E aí, eles fizeram esse estudo com dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas eram pessoas que tinham ido para a Segunda Guerra Mundial e, por causa disso, tinham ganhado pensão vitalícia do governo norte-americano. Então, eram, assim, veteranos de guerra que estavam já com uma pensão para o resto da vida. Então, eles estavam bem financeiramente. E mais do que isso, eram especificamente veteranos da guerra que, quando voltaram na guerra, conseguiram entrar para Harvard, para a própria Harvard, para estudar. Na época, Harvard era, assim, a melhor universidade dos Estados Unidos. Não é mais, mas ainda é uma das melhores. Mas, é... Ou seja, você tinha uma pensão vitalícia e, ainda por cima, estava na melhor universidade do seu país na época. Então, eram pessoas que estavam numa posição bem privilegiada em relação ao resto da população. E o outro grupo que eles pegaram era um grupo de pessoas que vinham do Brooklyn Industrial, que é um lugar bem barra pesada. E que, ainda por cima, eram filhos de pais abusivos. Pais que eram alcoólatras, pais, assim, que tinham vários tipos de distúrbios psicológicos e que agrediram e que, assim, afetaram a infância dessas pessoas de alguma forma. Então, eles pegaram um grupo grande de pessoas, né, dessas duas categorias e começaram a estudar a vida delas por 40 anos em todos os aspectos que eles poderiam. Então, eles faziam eletroencefalogramas para poder monitorar a atividade neural dessas pessoas, faziam diferentes tipos de exames de saúde, mediam o índice de desenvolvimento econômico e humano dessas pessoas, entrevistavam familiares, amigos, pessoas próximas, viam, acompanhavam, monitoravam, assim, o desempenho profissional delas e por aí foi, né. E aí, depois de 40 anos quando essas pessoas começaram a morrer desse grupo que eles estavam fazendo a pesquisa, eles falaram, não, agora a gente já tem dados suficientes para a gente olhar em retrospecto e analisar quais são os parâmetros que objetivamente determinaram qual dessas pessoas foram felizes ou não, né. Inclusive, uma das pessoas que participou desse experimento foi o Nixon, o presidente Nixon, que na época não era presidente, né, quando o experimento começou. Mas aí eles olharam, né, e começaram a tentar inferir quais eram esses parâmetros realmente relevantes na obtenção de felicidade. E no final, eles viram que não tinha nada a ver com o fato de ser do grupo, né, que estudou em Harvard ou do grupo que veio do Brooklyn, não tinha nada a ver com desempenho profissional, com a quantidade de sucesso econômico ou prestígio que essas pessoas conseguiram, não tinha nem nada a ver com o fato da saúde delas ser boa ou ser ruim. O único parâmetro que realmente determinava se alguém tinha sido feliz ou não tinha sido a capacidade dessa pessoa de ter bons relacionamentos íntimos, né, de ter bons relacionamentos íntimos, relacionamentos íntimos saudáveis. Então, essas pessoas que conseguiram estabelecer, e não eram nem muitos relacionamentos, mas alguns relacionamentos saudáveis, né, então, pessoas que tiveram relacionamentos íntimos agradáveis, saudáveis, com outras pessoas que também tinham problemas iguais a elas e já tiveram uma vida feliz, imagina se você tiver um relacionamento íntimo com a pessoa suprema, com a pessoa mais misericordiosa, mais bondosa e que ainda por cima é todo poderosa, né, então imagina o nível de felicidade que a gente não pode extrair a partir disso, né. Então, esse é o prêmio máximo, assim, que o Dharma pode fornecer pra gente, que é Krishna Prema, amor puro por Deus e a possibilidade de ter um relacionamento íntimo com Ele, né. Então, é isso. Essa é a primeira pergunta, que era da Maria Lúcia. Quais vantagens, vantagens, né. A gente já extrapolou nosso tempo, mas vamos lá, vamos responder a segunda aqui rapidinho. né, que é da Camille Guedes, ela perguntou por que que pra algumas pessoas é muito fácil descobrir qual é o dom, o talento delas e aí seguir o Dharma e pra outras pessoas é muito difícil. Então, três coisas, né, é verdade, né. Por que que pra algumas pessoas é fácil seguir o Dharma delas? Aí, de novo, entra aquilo que a gente já falou um pouco agora, né, é o fato de que já seguiram em outras vidas e agora é fácil, porque elas estão retomando do ponto onde elas pararam. Esse é um ponto, né. Segundo ponto, é... Assim, a gente, pra entender o nosso Dharma, a gente também precisa entender quem nós somos, porque o Dharma não é só você descobrir o seu dom, mas mais do que isso, né, é descobrir como usar, principalmente isso, na verdade, porque se você sabe qual é o seu dom e você usa de uma forma deturpada, isso não é o Dharma, né. Assim, eu gosto, por exemplo, de citar o Hitler, que o dom dele, com certeza, era se comunicar, ele tinha uma capacidade muito grande de criar um vínculo, assim, de empatia e motivação com as massas, porque o Dharma dele, com certeza, era guiar as pessoas, né, guiar e liderar as pessoas rumo a algo melhor, mas aí ele pegou esse dom que ele tinha e usou pra fazer algo totalmente demoníaco, algo totalmente contrário ao Dharma. Então, pra gente realmente descobrir qual é o nosso Dharma, não é só descobrir o nosso talento, mas também descobrir como usar ele, e pra isso a gente precisa descobrir quem nós somos, né. Isso é uma consequência natural. Diva Goswami, que é um grande mestre, assim, da nossa tradição, no século XVI, ele fala isso, você só consegue descobrir o seu Dharma se você primeiro tiver descoberto quem você é. E aí a gente só vai descobrir quem nós somos com o conhecimento espiritual, né. Tem um mantra que fala isso, Chetodharpa Namarjan, que o processo espiritual é como se ele limpasse o espelho da nossa consciência. Então a gente precisa olhar pra esse espelho e ver o nosso reflexo, né. Então pra isso ele precisa estar limpo, ele não pode estar empoeirado. Então, o que o mundo faz, na verdade, é cobrir ainda mais de sujeira, de contaminação, a nossa verdadeira personalidade espiritual. Então, o contato com o mundo engrossa as camadas do ego, e aí, quando a gente fica achando que nós somos aquela persona criada pelo ego, a gente vai tentar encontrar um Dharma, mesmo que a gente tente descobrir o nosso Dharma, a gente vai tentar descobrir o Dharma a partir da perspectiva do ego. E aí a gente vai tentar descobrir qual é o nosso dom, o nosso talento, a nossa missão com uma visão totalmente egoísta, vaidosa, e aí isso não vai, mesmo que a gente consiga exercer o nosso talento dessa forma vaidosa, a gente não vai ficar feliz. E aí vai achar que não descobrimos, né. Então o negócio não é só descobrir o nosso dom, é descobrir como usar, que é sempre de forma espiritual, através da lente do conhecimento espiritual. Então esse é um segundo ponto. E um terceiro ponto que eu acho importante destacar é que muitas vezes a gente tem uma visão do nosso Dharma, que o Dharma é a missão que a gente vai cumprir, então a gente tem uma visão assim de que quando eu seguir o meu Dharma eu também vou ser incrível, né, porque eu estou fazendo algo que é incrível, então a gente tem essa ideia de que a gente vai ser muito bem sucedido quando a gente seguir o nosso Dharma, e não é bem aí não, assim, se a gente ver o que o próprio literatura védica fala, vai ver que o Dharma de muitas pessoas, na verdade da maioria das pessoas, é ajudar outras pessoas, o Dharma dela é ser, talvez assim, um quadjuvante em um projeto e não ser o protagonista, ser o quadjuvante em uma missão e não ser o protagonista, e isso a gente não quer, né, então assim, a gente muitas vezes não admite que o nosso Dharma é ajudar outra pessoa a fazer algo, aquela pessoa vai, assim, fazer algo incrível e eu vou ajudar ela, e isso é um problema por alguns motivos, primeiro, que é uma visão vaidosa nossa, né, assim, a gente acha que eu tenho que brilhar, mas a gente vê a ideia do Deus justamente no centro, então não é nem a pessoa que está fazendo algo aparentemente grandioso, nem a pessoa que está ajudando que são importantes, quem é importante é Krishna, né, e aí a gente vai ver que no mundo, assim, do ego, né, é justamente o contrário, ninguém quer apoiar e quem é apoiado acha que é incrível sozinho, esquece todas as pessoas que apoiaram ela, né, então, esse é um problema, e, então, quando a gente põe Krishna no centro, a gente vai ficar feliz, assim, a nossa missão, se a minha missão for ajudar outra pessoa, tudo bem, eu ajudo, eu fico feliz de estar, assim, entendendo que eu estou deixando um legado para esse mundo que é maior do que eu, né, assim, não importa se você é o protagonista ou se você é o coadjuvante, você vai morrer, então, o legado que a gente deixa para o mundo que é o que vai sobreviver a gente, né, então, a gente tem que tirar essa concepção de que quando eu fizer o Dharma, eu vou ser, assim, eu sou o protagonista do meu Dharma, não é, o protagonista sempre é Krishna, então, isso também é um motivo pelo qual muitas pessoas não descobrem qual é o Dharma dela, elas podiam ser felizes levando uma vida simples, ajudando outras pessoas a fazerem coisas maiores, mas não, elas querem fazer algo, assim, incrível, isso é o ego também, né, então, esse é um terceiro problema, é um problema para todo mundo, é um problema tanto para os, assim chamados, protagonistas também, né, então, assim, por exemplo, se você tem, sei lá, um exemplo, bem tosco, porque eu não tinha pensado nisso, pensei agora, uma ópera, assim, né, tem um cantor lá que está cantando na ópera e está brilhando, quando você compra o ingresso, você sabe lá que vai ter o cantor fulano de tal, lá o tenor, fulano de tal, que vai estar conduzindo a ópera, assim, ele é o protagonista, mas para aquela ópera funcionar, precisa da pessoa que criou a estrutura do teatro, precisa da pessoa que vai estar operando o som, da pessoa que vai estar operando a eletricidade, precisa da pessoa que fez o marketing do show, precisa da pessoa que administra o teatro, precisa de tudo isso para funcionar, né, então, assim, sempre vai ter um artilheiro no time, mas esse cara também não pode se achar incrível, porque ele não é nada se você tirar todo o apoio que ele tem, então essa pessoa também tem que lembrar que o protagonista é Krishna, então a gente vive em uma sociedade onde todo mundo quer ser protagonista, e aí quem não consegue fica frustrado, e acha que não descobriu o dom dele, então tem isso, esse é um outro problema.